Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-FlexCAD. O tópico para a lição de hoje vai ser o varrimento paramétrico. Este varrimento paramétrico é uma variação do varrimento que chamamos comum e esta operação é usada para a criação de corpos com geometria complexa. Os corpos resultantes são obtidos por um varrimento de um perfil ao longo de uma trajetória espacial definida de forma arbitrária. Portanto, no fundo, a ideia base do comando, a ideia de varrimento, continua a existir. No varrimento dito normal, temos secções, por assim chamar, ou curvas, que vão servir de base a esse varrimento e depois percursos que vão obrigar essas secções ou perfis a deslocarem-se por eles, portanto, a serem varridos por eles. Aqui temos este varrimento feito por funções e expressões matemáticas. Portanto, eu estou-me a fazer valer aqui um pequeno exemplo que já existe na instalação estándar do T-Flex. De facto, é uma área que acho que era bastante importante poderem ver as nossas notas no curso teórico, portanto, porque existem aqui alguns detalhes, e são bastantes, que são importantes para a compreensão desta temática. Mas vamos tentar ver o que aqui está. Portanto, a nível de parâmetros, foram criados alguns parâmetros. Portanto, há aqui um parâmetro Z, que é o parâmetro que nós chamamos de número de cópias. Portanto, aqui é o que vai permitir ao perfil definido ser copiado N vezes. Portanto, no caso, este é o passo para a definição deste número de cópias. Este tem que existir sempre, ou deve existir sempre. Tenho aqui um parâmetro N, que estou a usar aqui para definir o número de espiras. Tenho aqui um parâmetro A, que também estou a definir aqui para um comprimento. Portanto, agora, o que foi feito aqui, basicamente, vamos editar a operação. Existe aqui esta caixa de diálogo, portanto, a função de varrimento, basicamente, segue a mesma ideia, portanto, que é a escolha de um contorno que vai servir de base ao varrimento. No caso, aqui, temos aqui um sistema de coordenadas local, que vai servir também de orientação para fazer as funções. e vamos depois dar aqui algumas informações que permitem que o perfil faça este deslocamento ao longo do espaço. Portanto, existem aqui, assim, vários tipos de parâmetros. Existem aqui o que eles chamam de Driven Parameters e Driving Parameters. Aqui, o parâmetro que serve de número de cópias tem a ver com aquele parâmetro Z, que está aqui definido, podemos escolher outro, mas tem a ver com o parâmetro Z, que tem um passo de 1, e vai ser copiado 360 vezes, para fazer um ciclo completo a nível de ângulos. Temos, depois, aqui, a nível destas variáveis que definem o comportamento no espaço. Temos a posição do sistema de coordenadas na origem, portanto, que tem esta definição, e foram criadas aqui umas funções matemáticas, portanto, que fogem aqui um bocadinho do âmbito do curso, portanto, sob a explicação do que é que fazem. Define aqui alguns valores. Isto para o eixo X e para o eixo Y, portanto. E no eixo Z, temos aqui, sim, uma função também ligada aqui ao número de ítems, portanto, que controla aqui um valor. Aqui, depois, nas respectivas caixas X, Y e Z, temos mais algumas funções que controlam estas, sim, já, os vetores de direção da transformação, do varrimento. Portanto, quando estamos aqui a fazer este tipo de situação, portanto, obtemos esta forma. Obviamente, para vermos um pouco como é que isto pode afetar aqui a operação, podemos aqui, por exemplo, editar aqui o perfil. Podemos dizer que não queremos 360 cópias, mas queremos, por exemplo, apenas 180 cópias. Portanto, e vão ver que o perfil executa, simplesmente, metade da peça que nós estávamos aqui assim a executar, portanto, voltar aqui ao valor habitual. E podemos, por exemplo, com esta forma aqui, podemos vir aqui às variáveis. Mas, por exemplo, nesta variável que controla a dimensão desta forma, portanto, podemos regenerar e a forma fica toda um pouco maior. Portanto, é duplicada, por assim dizer. Isto porque, obviamente, como disse atrás, estas variáveis estão todas interligadas aqui nestas funções. Podemos aqui também trabalhar, por exemplo, se fizermos aqui simplesmente o z, portanto, esta forma vai ficar mais concentrada. Portanto, fica aqui algo um bocadinho mais fechado. Portanto, isto tem um bocadinho a ver com a definição matemática destas funções. Portanto, nós vamos também publicar no final deste curso, vamos publicar aqui alguns exemplos específicos para estes varrimentos paramétricos com formas que não sejam também apenas circulares, mas também com exemplos lineares para vos dar aqui algumas ferramentas adicionais sobre como podem trabalhar com estes varrimentos paramétricos. Para já, espero que esta aula tenha, pelo menos, servido para abrir um pouco mais a vossa ideia em relação ao que este comando pode fazer. Vamos deixar para um pouco mais tarde, depois, alguns exemplos específicos ou, se tiverem também alguns exemplos queiram partilhar connosco sobre como é que se poderiam fazer ou até alguma coisa que já tenham feita também para partilhar e mostrar aquilo que estão a fazer com este comando seria bastante interessante para também passar à comunidade. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.